Música Música Eu acho que só o fato de enfrentar o Flamengo pelas equipes que eu passei a gente já viu o que significa a instituição Flamengo a torcida Flamengo e eu sempre fui um jogador que sempre procurei colocar a minha raça, o espírito guerreiro dentro de campo e eu acho que o Flamengo tem a minha cara e eu espero me dar bem aqui ajudar o Flamengo nos seus objetivos todas as equipes que eu passei eu ganhei títulos e espero poder corresponder a altura e investimento que o Flamengo fez pra me trazer pra cá tive a felicidade de ganhar dois campeonatos brasileiros tenho a felicidade também de jogar numa grande equipe como o Flamengo, de chegar no momento que a equipe vem bem no campeonato, na competição e espero agora o mais rápido possível poder entrar em campo, ajudar meus companheiros respeito todos que aqui estão todos os zagueiros de qualidade que o Flamengo tem eu venho com bastante humildade espero poder ajudar e corresponder a altura ser feliz como a Patrícia disse e também poder fazer com que a diretoria, a comissão técnica e os torcedores também fiquem felizes com o meu desempenho a negociação às vezes avança frustra talvez o torcedor que não sabe como a coisa acontece talvez se ele tivesse informação de que olha estamos disputando com dois, três clubes mas tem um clube que vem muito agressivo fora de um patamar que o Flamengo possa entrar então a gente às vezes tem que puxar o freio de mão mesmo é uma questão de racionalidade é uma loucura para a gente nesse momento espero que num curto espaço de tempo não seja mais então não quero fechar as portas para esses jogadores são jogadores que sempre nos interessaram e acho que interessam sempre a grandes times são grandes jogadores então agora não deu a gente faz a proposta eu quero passar para o torcedor como presidente do Flamengo é que nós fazemos esforço temos a responsabilidade de correr atrás de tentar atender todas as demandas nem sempre é possível